O Barcelona chega a 27 títulos de campeonato espanhol e destes 27, 9 com uma participação super especial, 8 enquanto jogador e agora ele tem também uma taça como treinador. Estamos falando de Xavi Hernandes, o Rotas da Bola especial do campeão de La Liga está chegando. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. E aí pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a gente está começando mais um Rotas da Bola, o episódio de hoje falando sobre o Barcelona. Esse é o podcast de futebol internacional do time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, narrador aqui de O Tempo Esportes e comigo o Fred Jota, editor do Tempo Esportes. Tem muito desse Barcelona de hoje, Fred, que a gente vai se lembrar de outros Barcelonas campeões anteriormente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Pedro, um abraço, um abraço para quem está aqui com a gente no Rotas da Bola. Tem, tem umas coisinhas do Xavi, mas tem algumas coisas na essência que quando sai do campo para a beira do campo muda, né Pedro? É verdade. Você gostou de ver esse Barcelona em campo na temporada? Não. Não foi um Barcelona vistoso, agradável, dominante, tanto que saiu de duas competições europeias na mesma temporada. Acho que faltou um pouco do encantamento do Barcelona, não dá para a gente ficar comparando com o Barcelona do Xavi em campo, mas do encanto que o Barcelona teve em alguns momentos de uma história relativamente recente. Eu até propus que a gente começasse voltando um pouco no tempo para falar um pouco sobre a crise do Barcelona, mas antes de voltar tanto no tempo, vou voltar até novembro e dezembro, né? Numa seleção espanhola com muitos jovens jogadores do Barça que jogaram a sua primeira Copa do Mundo com a pressão de representar esse retorno de Espanha na busca por um título mundial. E não deu tão certo, né? Uma Espanha que começou, mostrou muito na primeira fase, algum entrosamento, mas foi perdendo o desempenho aos poucos e essa pressão acabou caindo muito sobre esses jogadores mais jovens. Pedro e Gavi foram por um momento, né? Acho que principalmente depois da primeira rodada da Copa do Mundo, considerados ali como peças-chave, né? Como jogadores que iriam desenhar talvez uma Espanha diferente. Eles precisaram meio que remontar ao longo da temporada depois do fracasso das seleções deles no Mundial. Você concorda, Fred? Concorda e eles chegaram, acho que eles chegaram bem valorizados. Aí tem aquele massacre... Mas a ponto de serem superestimados ou não? Se a gente for analisar o pacote Copa, sim. Se a gente for analisar o pacote potencial, não. Sim, entendi. São duas situações diferentes, mas eles chegam com um cartaz. A Espanha apresenta seu cartão de visitas num jogo que encantou todo mundo. Foi aquela goleada absurda na Costa Rica. E depois se perde, acho que falta muita coisa. Faltou muita coisa pra Espanha. Lembrando que a Espanha, se tinha jovens ligados ao Barcelona, tinha uma figura no meio de campo ali, experiente, muito ligada ao Barcelona. O Busquets que ele é também um ponto dessa mudança do Barcelona. Só que, na hora do vamos ver, esses jogadores, eles não desabrocham completamente como a gente imaginava. Então, acho que tem uma mistura de tudo. Expectativa, hipervalorização, hiperestimado, eliminação. Uma temporada do Barça que termina com um título, mas que... Nós vamos colocar esse Barcelona na lista dos grandes Barcelonas, campeões de La Liga? Não. Então, no momento, eles não estão em nenhuma lista, por enquanto. O potencial tem. É, afinal de contas, é um Barcelona diferente, numa proposta diferente também, que a gente vai começar a tentar desenhar aqui uma linha do tempo, né? Em relação ao que aconteceu recentemente. O Barça passa três temporadas sem conquistar o título espanhol, o que, para os últimos 15 anos, era algo raro, né? E talvez nem tenha acontecido, né? Nas temporadas mais recentes, assim falando. E uma equipe que volta a conquistar o título depois de um período em que sofreu com muitos problemas internos, principalmente na parte política, mas que acarretaram numa economia totalmente afetada, era um prejuízo que chegou a números absurdos, a despesa do Barcelona, quando vem o CEO do Barcelona lá, depois da renúncia do presidente e tal, e fala, ó, temos 7 bilhões de despesas, o que traz esse número de prejuízo, né? De 3 bilhões de reais a menos do que o lucro que o Barcelona teve naquela altura ali, 2020, 2021. Então, parecia que estava tudo realmente acabado, assim, para o Barça. Vem depois uma renúncia do Zé Maria Bartomeu, que esteve envolvido no escândalo do Neymar, e entre outros relacionados ao dinheiro do Barcelona, e a torcida já não aguentava mais. a cada semana que passava o Barcelona tinha algum caso de gestão ruim da sua economia, e ainda foi ao mercado errar, 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 várias vezes, né, Fred? E erra até hoje, para falar a verdade. A gente pegar um balanço, o balanço é meio complicado. Teve de tudo, 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 tudo nesse período. E quando a gente imagina que nesse bolo ainda teve a saída do Messi, diretamente ligado ao que você está falando, o Barcelona não tinha como pagar o Messi. Olha que coisa absurda. A gente está falando de uma marca global. A gente está falando de uma marca que, vamos contar desde o início do melhor do mundo da FIFA, quantos jogadores eram no Barcelona? Um aí, o próprio Messi, né, várias taças. Mas, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, e por aí vai. O atual, até pouco tempo, melhor do mundo, Lewandowski, é hoje um jogador do Barcelona. Então a gente começa a imaginar que gestão maluca é essa. O que os caras fizeram? O Barcelona ganha, entre 2006 e 2015, quatro Champions League. Para, poucos anos depois, bancarrota, jogadores seduzindo salários. E alguns até em metade dos salários. Ídolos históricos tentando ali apaziguar a situação, o Piquet, por exemplo. Uma bagunça que, confesso, quando a gente imagina um clube do posto do Barcelona, esse é um cenário daquelas digestões estranhas do futebol brasileiro, né? Totalmente. Então, assim, é... O Coutinho virou um... um objeto de desejo. Ah, tudo bem. Ok. Estava voando o Liverpool. Aí despeja um caminhão de dinheiro colossal. Até porque tinha perdido o Neymar para o Paris Saint-Germain e trouxe um outro brasileiro da mesma geração, etc. Vamos dar aqui uma... uma resposta para a torcida. Quem agradeceu foi o Lívia, que pegou aquela grana toda, montou um time que foi campeão da Europa. Inclusive, passando pelo Barcelona na semifinal com uma remontada incrível, né? 3x0 e 4x0. E começou a achar que qualquer jogador valeria um... um caminhão de dinheiro e acho que isso tem efeito até no mercado, Pedro. fora o Barcelona. Dá para lembrar do Dembélé, dá para lembrar do Griezmann. Esses três aí, cada um custou mais de 500 milhões de euros. Que bonito, né? Um bi... Mais de 500 milhões de reais, perdão. Ah, tá. Um bi e meio. Maravilha. O Griezmann volta para o Atlético de Madrid. O Coutinho fica passeando. Aliás, o Coutinho está no Bayern, que faz oito no Barça, no meio dessa turbulência toda. E o Dembélé, assim... Ok, né? Nunca foi tudo que prometia, né? Não foi. Então, ó... Pelas lesões principalmente, mas... muito mal. Muito mal. Anos sem conquistar títulos, uma renúncia de presidente com o maior jogador da história do clube. Publicamente. E um cara como o Messi. Publicamente, trocando farpas. Contratações equivocadas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a quantidade de mudança de treinadores. O Barcelona... Onde que... Não tem uma sede aqui em algum lugar do Brasil, não? Parece que a gente já viu essa história, né? Pedro. O Barcelona... Tinha o Messi e não conseguiu pagar o Messi. O que que o Messi rende? Mercadologicamente falando. Qualquer coisa que o Messi... Ele vende tudo. Sabe? Você tem um estádio que cabe quase 100 mil pessoas todo jogo. Impressionante. Gente, isso é uma insanidade. Isso é uma... É uma marca global. É uma marca que chega no meio do ano vai fazer amistoso na Ásia pra 100 mil pessoas. Vai fazer amistoso no Canadá, nos Estados Unidos e tal pra 100 mil pessoas. O que que os caras arrumaram? E o reflexo? Tá aí. Porque... É importante a gente cravar uma coisa aqui. Muita gente acha que o futebol é terra sem lei. Ah, pode gastar aí. Põe na pilha aí. Depois paga. Troca. Olha o que aconteceu aí, ó. Olha o que aconteceu. E a gente viu um Barcelona completamente inoperante no cenário continental. Ganhar a La Liga é uma coisa. A gente pode estar falando aqui de um... De uma mudança que... Pode trazer benefícios. Pode estar criando uma outra rota. Não acho que pra próxima temporada ainda a nível continental. Mas, assim... Show de horrores. E pra terminar de abrasileirar essa história, antecipação de rendas, né, Pedro? É. Foi um dos mecanismos que salvou o Barcelona nas temporadas mais recentes pra poder voltar a ter times competitivos. O Barcelona faz o movimento de antecipar 10% das receitas dos próximos 25 anos, a partir de 2022, né? das cotas de transmissão. Então, ele meio que vende cotas de direito de transmissão que ele... Teoricamente, já tem acertadas, mas sequer sabe se vai de fato participar. Então, ele... Coloca, empurra pra frente uma situação financeira. Mas, a partir dali, vem também um processo de uma diretoria mais profissional, de uma auditoria pela qual o clube passou que precisou fazer esse movimento de reduzir os salários, de cortar todo tipo de gasto que tinha, e principalmente de assinar um grande acordo pro seu estádio, né? Que o Camp Nou sempre foi uma grande marca que nunca teve um name right, por exemplo. E acaba atingindo com o Spotify um dos patrocínios mais caros, né? Da sua história e da história do futebol mundial e que meio que recoloca o Barcelona em condições de começar a montagem desse time que ia ser campeão ao fim da temporada de 2023. Lembrando que name rights é uma coisa e como o torcedor se refere ao estádio, é o outro completamente diferente, ninguém nem lembra do nome, né? É verdade. É, o Camp Nou acabou. Mas, precisou chegar uma turma pra... Olha, vamos tentar aqui. Agora, o Barcelona, ele vai jogar a Champions League nesse formato e com a La Liga eternamente. Então, ele teve a segurança pra fazer esse tipo de acordo do adiantamento. Um clube inglês não poderia fazer isso. O Barcelona pode, o Bayern pode, o Real Madrid pode, o Paris Saint-Germain nesse perfil aí pode. Isso até na Itália não dá pra fazer, não. Pra garantir, não dá. Não dá. Então, o Barcelona também se beneficiou da fragilidade de La Liga. E da diferença que ele já tinha estruturalmente dos outros clubes, né? Mesmo em crise financeira, acho que, sei lá, 15 clubes de La Liga gostariam de passar pela crise financeira que o Barcelona atravessava, né? 15? Com a receita aqui. Um, certamente não. Dois, também não. Atlético de Madrid. Talvez ali o Sevilha. E olha lá, viu? E olha lá. E olha lá. E esse é mais um exemplo da disparidade crônica. Uma crise econômica, uma crise institucional, joga uma Juventus pra um meio de tabela na Itália, joga o Chelsea pra um meio de tabela na Inglaterra, o Milan fica um tempo sem julgar a Champions League, e dá pra gente lembrar de outros casos aí. Olimpíde de Marseille na França, o Dortmund algumas vezes, o Barcelona e o Real Madrid, não. Esses aí. E isso joga, assim, a gente não tá falando do campeonato nacional mais legal da Europa. Isso aí é tranquilo. Mas é o lugar onde o Barcelona consegue se reerguer. Porque ganha um título, pelo menos diminui a pressão. A pressão. Por mais que tenha sido uma temporada marcada por alguns fracassos esportivos que a gente vai comentar também, mas terminar a temporada à frente do Real, terminar a temporada como campeão de La Liga, coloca o Barcelona no seu devido lugar para o campeonato espanhol. Não que o Barça tenha que ser o campeão todas as temporadas. mas é porque por que o Barça consegue adiantar a receita? Por que o Barça pode contar com o que vai estar na Champions League? Porque a plataforma também dá esse conforto, digamos assim, não só tecnicamente falando, mas em todos os lugares que La Liga chega, chega oferecendo o Barcelona, né? Chega com o argumento o Barcelona. Então é uma via de mão dupla aí para o Barça que se reestabelece e tem esse forro assim para continuar essa sua reestruturação. Só que toda a reestruturação no futebol, Fred, ela precisa passar por esses resultados esportivos e mesmo tendo essa disparidade de orçamento, ainda que a confusão dos bastidores continuasse, o Barça não conseguia desempenhar um bom papel esportivamente falando e vinha perdendo toda aquela identidade que criou ao longo de duas décadas de um time que tinha DNA, de um time que passou das mãos do Raika para o Guardiola e foi aprimorando. E aí, a saída dos treinadores, as saídas de jogadores foi descaracterizando o Barça até o final de 2021, né? Totalmente. O Cruyff morreu nesse período do início da decadência, que é uma decadência relativa, né? Ele, onde quer que ele esteja, ele deve ter dado uma revirada quando ele viu algumas coisas, né? Eu até separei uma frase aqui do atual técnico do Barcelona, que é o seguinte, preciso dar pelo menos 100 toques na bola por partida. Se tivesse que voltar para o vestiário com apenas 50, estaria pronto para matar alguém. Essa é uma frase do Chave, poderia ser uma frase do Cruyff, do Guardiola, do Iniesta, do Iniesta, talvez do Ronaldinho, talvez do Messi, talvez dos jogadores que construíram um Barcelona para o mundo. É o Barcelona que volta lá no seu DNA, que foi construído a duras penas lá na década de 70, quando o Cruyff, jogador, apareceu por lá. o Barcelona demorava muito tempo para ganhar título, etc. Rinos Michels, campeão europeu com Ajax técnico da Laranja Mecânica de 74, vai para lá também e ali planta uma semente. Uma semente que a gente vê hoje no Master City, uma semente que a gente viu ainda recentemente em trabalhos não vitoriosos do Ajax, mas que revelou jogadores para vários lugares e que proporcionou para a gente jogos históricos. Era muito legal ver o Barcelona. Demais. Você pode escolher. O Barcelona do Raikert com o Ronaldinho, o Barcelona do Guardiola com o Messi, guardado algumas diferenças ali, sempre foi muito legal de ver. E isso replicou lá no Luis Henrique, que ganha a Champions League pela última vez com o trio sul-americano de ataque com ainda um reflexo de lá de trás. e de repente o jogo burocrático e tem o início de jogo burocrático ainda com o Messi em campo. Tem. A gente o Messi é uma coisa, mas ele estava, ele faz parte desse período de declínio. Ele entra nesse nesse jogo ruim. Ele está perto ali quando o Griezmann chega, quando o Coutinho chega. Tanto que ele declina também. e ele naturalmente embiga para baixo. Então, impressionante. A gente está falando de um clube que tem uma herança de um jeito de jogar. E esse jeito de jogar ficou em algum desses momentos do passado. E não adianta contratar o Lewandowski. Não precisa ficar falando aqui, elogiando o Lewandowski. não é só um jogador, só, entre aspas, um artilheiro, um jogador que põe a bola nas redes com a eficiência do Lewandowski. Tem muito mais do que isso. Até porque tem uma quantidade de artilheiros maravilhosos que jogaram nesse período que a gente falou. Henri, Eto'o e por aí vai. Soares. Entre muitos outros aí. Bons nomes ofensivos, uma característica sempre desse time do Barça. Lembrando que até o Abominham passou nesse turbilhão. Não deu nada certo. Bom, sobre treinador, um dado interessante é que o Guardiola sai em 2012. Desde então passam nove treinadores. São dez trabalhos porque tem uma volta do Tito Villanova que veio até falecer depois. Assim, foi um atrás do outro tentando resgatar aquela tradição de manter um técnico por mais tempo. Você citou o Luiz Henrique, ele fica por três temporadas, mas depois a saída são dois trabalhos muito ruins e que a diretoria perdeu o timing de encerrar também do Kik Setien e do Koeman. Que ali foi talvez o ponto mais baixo tecnicamente falando do Barcelona recente que teve muitas dificuldades nas competições que disputou. Aí eu vou te fazer a pergunta, alguém desse time dava sem toques na bola? Duvido muito. Então, certamente não tinha e tinha alguns pilares ainda, tinha o Piquet, tinha o Busquets, ainda tinha um resquício ali de alguma coisa. e quando eles buscam o Koeman lá atrás, eles pensam no Koeman capitão de 92, a primeira conquista da Champions League, faz o gol de falta contra a Sampdoria em Wembley, dá o troféu europeu tão desejado pelo Barcelona, mas gente, ali é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mais uma brasileirada, né? Vamos resgatar um cara lá atrás e tal. Ele vai fazer o time jogar como era na época que ele jogava. Pois é, que tinha o Guardiola em campo, que tinha um perfil diferente do Barcelona com o Guardiola fora de campo. Era completamente diferente, era um time muito mais pragmático, muito mais duro. Esse time que um pouquinho depois ia ter ao lado do Guardiola o Romário e outras figuras que iriam sim dar um tom diferente. Mas é diferente você pegar o... Até porque, até pelo histórico do Ronald Koeman, não era uma boa ideia. Ele estava na cara que não era uma boa ideia. E aí começa a... a degringolar. Então, quando a gente começa a falar de 10 trabalhos num período de 11 anos, né? Quase um por ano. Onde a gente está, gente? A gente está onde? Na Cataluña ou no... em algum lugar do Brasil? Óbvio que derraram. Óbvio que der errado. Sem... Sem nenhum... Sem nenhum norte, né? Sem nenhuma direção, nenhuma filosofia. Ou você... Ou você vai montar um elenco e vai contratar esse técnico ou o técnico vai montar esse elenco, não adianta você ter um elenco e colocar um... né? Não vou colocar um intruso, né? Vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que aquela turma pode fazer dentro de campo. Mas isso é tão óbvio, né? É o que foi acontecendo. Barcelona ficou refém daqueles jogadores que outrora conquistaram alguma coisa pelo clube e grandes contratos feitos de forma equivocada que prendiam muitas vezes esses jogadores. alguns deles já sem idade já traiu o grande mercado e foi declinando, né? Perdeu muito valor de mercado. Sim. O elenco do Barcelona, né? Em algum momento a porcentagem de valor de mercado que o Barça perde quando perde o timing, né? De renovar o elenco também faz parte do processo. Vale lembrar, inclusive, que nesse... A gente falou do Piquet, falou do Busquets, o Barcelona recontrata o Daniel Alves. Verdade. Depois de uma passagem nonsense pelo futebol brasileiro, né? Se contratou o Daniel Alves. E acaba depois se vendo envolvido em mais um escândalo extra-campo de jogadores do seu time, né? Como se não bastasse a fase já dos seus dirigentes, alguns considerados ídolos, né? Jogadores que conquistaram muitos títulos pelo clube com pataquadas que querendo ou não acertam de algum jeito ali a imagem do clube em algum momento, né? Piquet, inclusive. Pois é. Uma briga com a Shakira que... que às vezes cai aqui, né? No nosso dia de esportes e, poxa, mas... Isso é porque ele é um jogador do Barcelona. O Daniel Alves não precisa a gente falar, né? É, já até falamos muito sobre ele no Rotas da Bola, mas não é mais palco para ele. O assunto agora é na esfera policial. Enfim, o Barça monta esse elenco então que é campeão em 22, 23 com algumas contratações pontuais, com jogadores que chegaram até um pouco antes, caso do Rafinha, né? O único brasileiro campeão de La Liga com o Barça e do Lewandowski que o Fred citou. Mas é um time com média de 24 anos de idade, Fred. Um elenco bem jovem, né? Que aí remonta um pouquinho aquelas origens lá atrás. Vamos resolver com alguns jogadores mais nós. Vamos dar um pouco mais de dinâmica para esse time. O Barcelona é um time muito carregado, muito lento. Ah, tem um Dembélé. Era lento. E qual a diferença? Porque quando você pensa em média de idade mais baixa no futebol, espanhol, você pensa em grandes contratações, né? Não é o caso. O Barcelona fez justamente porque era o mais barato a se fazer no momento buscando jogadores na própria base, né? E pontua com jogadores experientes. Tem um goleiro super experiente, um dos melhores do mundo. Sim, de fato. O Ted Stegen é um ponto, né? É um ponto, uma força ali dessa montagem. Contrato jogadores, eu falei até nesse período aí do Aubameyang, né? Que é um pouquinho na semente desse time, né? E viu que não era legal. Mas pega alguns jogadores também que são experientes, mas não estão naquele patamar alto. O Christensen, por exemplo. O Zagueira dinamarquês, que é um jogador do Chelsea, que não era um titular constante, não era um jogador brilhante, um jogador ok. E o Barcelona faz, essa base, exceto o Lewandowski, é uma base ok. Base, eu digo, de jogadores mais experientes, rodados, ou que vieram no mercado. Rafinha. Bem no Leeds, mas o Rafinha não é um extra-classe. ele é um bom jogador, mas não é um extra-classe, não é um vamos buscar no aeroporto, chegou. Aliás, houve até quem apostasse que talvez pudesse ser por estar no Barcelona, né? Mas ainda não mostrou isso. Não, não. Bom jogador, mas... Aliás, quem acompanha o Rotas da Bola há mais tempo foi lembrado, a gente falando das convocações da seleção, lá atrás, de como que é, como tinham vários jogadores, ok. Mas esse é um assunto para outra situação. E consegue segurar o Dayong, ou ele mesmo não quer sair também. É, porque começa uma temporada já se imaginando sem ele, né? O Chave desenha um time, chega a desenhar um time sem ele. Mas ele não quer sair. Será que o salário dele é ruim, Pedro? É, com certeza que não, né? Tá ajudando nessa dívida aí. Pois é. Tá ajudando. Bom jogador, indiscutivelmente, um bom jogador, jogador importantíssimo, jovem, mas que ainda não atingiu o potencial que todo mundo imaginava. Então, se a gente for pensar nesse time, que é um time bom, o extra-classe, pra mim, talvez, é o Lewandowski. Só. Ele é, tô falando, talvez só ele. É. Extra-classe. Ótimo goleiro, mas extra-classe, o Lewandowski. Concordo, concordo. É um Barça que teve ao longo da temporada um desenho, um 4-3-3, né? Num time muito, que dependia muito do Busquets, e que perde ele de forma muito brusca, né? Porque passa um tempo lesionado, e aí cresce o Pedri, né? Que já tinha feito uma Copa do Mundo elogiável, apesar da pouca experiência, de fatores que a gente citou aqui. mas um time que se constrói, né? E acaba crescendo jogadores, você falou do Christensen, e o companheiro dele, né? O Ronald Araújo, que em algum momento era o zagueiro que marcava lá no meio campo, né? Um jogador que é muito agressivo, forte no alto, e que ajuda também o Barça a passar, assim, uma média de gols sofridos, boa até, né, Fred? Em relação ao campeonato espanhol, a gente fica sempre com o pé atrás, mas um número importante nessa temporada foi a defesa do Barça. É, quando o Barça crava o título na partida contra o espanhol, inclusive finalizada com cenas lamentáveis, invasão de campo e tal, o Barça tinha sofrido só 13 gols em 34 jogos. Pois é. É La Liga? É, tem que levar isso em consideração. Mas é um número considerável. É um número considerável. Não mantém essa média nas participações fora La Liga, né? É. Copa do Rei, as eliminações na Champions de maneira bizonha e na Liga Europa, mas tem uma marca bacana na defesa, porque se a gente for pegar os pilares, eles estão muito ligados a uma formação defensiva. Falei do De Jong, falei do Christen, você falou do Araújo, falei do Ter Stegen, fora o Busquets, que sai, né? não dá para falar que ele julgou o tempo inteiro, mas ele é um cara importante nessa formação. Está todo mundo ali, forma uma linha de proteção que resulta, obviamente, tem o papel do Chave na organização disso, resulta em uma boa marca. Mas a marca defensiva é legal. A marca ofensiva é também? É, assim, não tanto quanto parece. Acho que o Rafinha, por exemplo, ele começa a temporada superestimado por tudo que tinha apresentado no Leeds, mas eram circunstâncias diferentes, ele precisaria assumir um protagonismo diferente. E tem, por exemplo, o Barcelona é um dos poucos times de futebol europeu que a gente percebe uma saída de quatro, praticamente os times todos usam hoje o volante baixando, os zagueiros que sabem trabalhar bem na defesa, e o Barça não, ele mantém os seus laterais em linhas mais baixas até o último momento, assim, não que o Balde e o Koundé não sejam laterais que são ofensivos também, mas são laterais muito importantes nessa construção de bloco médio ali, talvez numa marcação um pouco mais reduzida, para baixo, e com jogadores que quando o time está em momento ofensivo estão utilizados assim, mas que consolidaram essa linha que sofreu poucos gols no campeonato espanhol, por exemplo. Na frente, Fred, Rafinha, Lewandowski e Gavi são jogadores talentosos, os pontas são de características de facão, não era um time muito profundo, tanto que usa muito o Pedri como passe de retorno, como aquele cara que está sempre na intermediária porque a bola chega na ponta, mas ela não viaja sempre, ela não vai toda hora para a linha de fundo, ela volta, e aí quando volta o Barça constrói muitas jogadas. Num outro período tinha o Iniesta, tinha o Xavi, tinha o Messi, aquela cavada do meio para dentro da área, era um negócio que o Barça usava muito. E tinha quem recebia a bola lá dentro também. É, não tenha, o Lewandowski é um exímio finalizador, mas é um cara que joga mais de frente, um cara de uma característica de atacante até diferente. eu acho que são bons valores individuais, vejo a dificuldade da utilização deles juntos, mas de certa forma o Xavi resolveu o problema com eles. Ele conseguiu o título de La Liga. Quando eu falo de números do ataque, considerando até o jogo contra o Espanhol, o jogo que deu o título, 64 gols em 34 jogos. Para a gente lembrar que teve ano que o Messi sozinho fez 90. então para os padrões aí o Cruyff deve estar lá pensando ai meu Deus. Enfim. É, é uma temporada que o Lewandowski passa a casa de 20 gols, mas se você for pegar para o principal marcador do Barcelona em comparação com os últimos anos isso é muito baixo. La Liga. Tem isso também. Tem que pegar nos números históricos, inclusive com as distorções para o lado do bem, Cristiano Ronaldo e Messi aí que tem outros. também Benzema e tal, mas os dois gigantes, o número para quem joga no Barcelona campeão, no Real Madrid campeão, o número é mais alto. Mas o Chave consegue. Ele consegue encaixar ali e ainda trazer uns pontos da antiga escola dele. Porque esses jogadores, Pedro, Gabi, o Busquets, que ainda foi uma referência importante, eles ainda tem um pouco do DNA do Barcelona. Então ele consegue fazer uma mistura de uma defesa bem posicionada. Ele não vai ter mais o Daniel Alves que vai entrar dentro da área e fazer um gol. Ele não tem um jogador com a característica do Jorge Alba, por exemplo, que vai com muita qualidade no fundo, no canto. Ele não tem, nesse momento, não. Ele tem uma situação mais contida. Exatamente porque ele precisa de ter essa contenção, porque o que foi visto nos últimos anos ia dar ruim. Então ele consegue ter uma contenção ao mesmo tempo que é um processo e aí a partir da temporada seguinte que a gente vai conseguir entender se esse processo vai estar num crescimento. Vai vir mais gente da canteira? La Macia vai entregar mais algumas peças? O Chave sabe com quem que ele pode contar? Do estádiozinho do lado? Do Camp Nou? Isso a gente vai conseguir entender melhor na próxima temporada. Então ele consegue um misto de um time organizado com boa um bom bloco defensivo peraí meu lateral fica tranquilo vamos resolver ele com um dedinho que dá uma expectativa do Barça melhorar. A turma que foi criada em casa que tem ainda resquícios de um Barcelona mais envolvente um Barcelona mais rápido um Barcelona mais dominador e que a galera dá os 100 passes lá dá os 100 toques na bola. Era mais comum né? E o Barcelona que tem então essas eliminações que você citou né? A Copa do Rei vence o primeiro jogo contra o Real na semifinal mas viu o Real sofre na mão do Real no segundo jogo e o Real é campeão e ainda tem as competições continentais né? Porque cai na fase de grupos da Champions e depois perde no mata-mato da Liga Europa para o Manchester United Acho que em campo de falar do desempenho do Barça e desse Barça atual é isso né Fred? É, não tem e quando a gente fala de uma Liga com números contidos a gente vê o reflexo disso e aí tem disparidade do local para o continental O Barcelona foi eliminado da primeira fase da Champions League O Barcelona foi eliminado na Liga Europa por um Manchester United não queria nada com a dureza até deu uma uma pista né Pedro deu uma expectativa de que poxa o Manchester United vai crescer ali com aquela vitória contra o Barcelona na verdade não estava querendo nada com a dureza é uma eliminação a meu ver não no tamanho e no peso das camisas mas o Barcelona poderia ter ido mais longe se tivesse um time mais consistente um time mais principalmente em termos de desempenho fraquíssimo foi bem entregue assim nenhum momento empolgou então esse é um resumo de verdade é isso pessoal este episódio do Rotas da Bola está falando sobre o Barcelona campeão da temporada de La Liga o campeonato espanhol você que acompanha La Liga e as outras competições do futebol mundial e é bom de palpite precisa conhecer a kto.com melhor e mais seguro site de apostas do Brasil para você apostar e se divertir temos além de La Liga você pode apostar em vários fatores do campeonato espanhol as competições continentais os campeonatos os outros campeonatos nacionais e por que não as outras modalidades também viu Fred exatamente na KTO 2x0 goleado o Barcelona não era muito 2x0 não tem alguns joguinhos foi bem no bem no limite bem no limite isso aí uns 10 anos atrás o ganho antecipado ia ser moda tranquilo né até porque se o time que você apostou abre 2x0 a KTO paga na hora com o ganho antecipado então vai lá faça o cadastro na KTO.com e utilizando o copom o tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito quer testar os seus palpites quer brincar também então vai lá na KTO.com onde a diversão acontece pessoal é o seguinte vamos tentar projetar aqui então o futuro para o Barcelona após a temporada 22-23 com a eminente saída do Sérgio Busquets primeiro Fred a gente falou aqui foi um jogador que chegou um período contestado o pessoal falava pô o Busquets não é do nível dos outros meio campistas do Barcelona ele provou o contrário prova também uma longevidade uma identificação muito legal com o clube mas entende que chegou o fim do ciclo e no que ele não está errado eu acho que mais um tempo e isso poderia acabar numa relação um pouco mais desgastada eu digo tecnicamente ele não é um jogador problemático mas tecnicamente ele já dava aquela nítida cara de quem estava num ritmo cada vez mais baixo e isso refletiu especialmente nos jogos europeus quando os jogadores grandes não começam a funcionar ou começam a se contundir demais é hora de repensar realmente lembrando que a saída do Busquets faz parte de um processo de saída de jogadores importantes para o Barcelona em vários momentos Piquet o próprio Chávez algum tempo atrás o Iniesta aquela equipe foi se desfalecendo Daniel Alves aquilo ali tudo foi meio que se perdendo e e sem uma possibilidade de recuperação que foi o que a gente falou no início desse episódio e uma peça chave do do grande Barcelona saiu que é o Messi e agora a questão é o seguinte o Messi volta se ele voltar como que vai ser o Barcelona com o Messi dentro de campo o Messi caminhando seus 36 anos eu acho até que ele deveria encerrar sua carreira no Barcelona ou quem sabe uma passagem para alegrar o pessoal de Rosario lá no News mas a tendência é que voltamos ao início dependendo da situação financeira o Messi pode voltar e aí ele é um jogador que não precisa ficar explicando muito ele é um farol para quem tiver sendo criado ao redor dele agora se colocar uma grana no Messi não pode colocar em outros lugares aí que nesse momento talvez a prioridade do Barça seja aumentar mesmo o elenco seja ter um elenco que é capaz de jogar dignamente uma Champions League para pelo menos voltar ao mata-mata e talvez não investir num jogador só né sabendo da importância emocional da importância histórica que teria o retorno do Messi para além da técnica Pois é o Messi você queria o Messi no seu time? Claro Pois é então todo mundo todo mundo que é fã do Barcelona quer e seria legal só lembrando que o Barcelona que pode fechar com o Messi amanhã daqui a cinco minutos daqui a dois meses a inclusão dele em qualquer time e o Barcelona não é qualquer time traz outras situações eu quero ter o Messi eu vou pagar por isso então olha a chave eu não vou contratar uma turma aí para rechear o elenco vai lá lá macia lá e se vira para ver o que você vai querer então são questões que vão pipocar nesse período de janela nesse período de fechamento de contratos mas é uma quem não gostaria de estar em dúvida se ia contratar ou não o Messi mesmo com 36 anos praticamente 36 anos é então acho que todos os clubes do futebol mundial teriam algum algum espaço para o Messi jogar gostariam de ter um espaço para o Messi jogar enfim a gente entende que o Barça segue o seu processo de reestruturação segue o seu processo de caminhar financeiramente mais tranquilo e principalmente vai precisar a partir de agora acho que monetizar esses jogadores que estão aí vai precisar em algum momento vender esses jovens vai precisar de mais peças no elenco precisar continuar a fazer a engrenagem rodar porque a situação foi num ponto muito fundo foi num ponto muito crítico em termos financeiros o Barça está começando agora a colher um resultado esportivo de um processo que começou há dois anos de alguma coisa então ainda é muito recente e vale lembrar que é uma equipe muito vitoriosa também no futebol feminino tem uma grande marca talvez a mais rentável hoje no futebol feminino internacional mas ainda assim um grande desafio acho que vai continuar tendo na temporada 23-24 Barcelona para ao menos tentar proteger esse título de La Liga e vai depender do outro lado de La Liga o outro lado de La Liga com a cabeça em uma competição uma coisa se virar um pouquinho para a questão doméstica aí a coisa pode ser de uma maneira diferente mas esse é um assunto de uma outra camisa de uma outra história de um outro Rotas da Bola Rotas da Bola falando sobre o Barcelona neste episódio especial sobre o campeão da temporada de La Liga você acompanha o nosso podcast de futebol internacional através de otempo.com.br barra esportes a gente está também no seu agregador preferido de podcasts em áudio e em vídeo no youtube.com barra o tempo um abraço Fred Jota abraço Pedro valeu até a próxima pessoal tchau tchau